Olha só, os democratas estão chorando por uma decisão que ainda não foi tomada pela Suprema Corte americana e que pode garantir, ou que teria garantido em 2020, a vitória a Trump. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pai May, Peter de Fio Dental e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a situação dos democratas lá nos Estados Unidos não está boa. O Biden não está fazendo um bom governo. Tipicamente, sempre que tem um novo presidente lá nos Estados Unidos, a eleição seguinte, que é a midterm, a eleição só para deputados, geralmente dá vantagem para o outro lado. Então, tudo indica que o Biden vai perder a super maioria dele nessa eleição agora de 2022. Vai acontecer mais ou menos em novembro desse ano. Então, ele deve perder, ele hoje tem a super maioria, ele é democrata, ele tem uma maioria democrata na Câmara e uma maioria democrata no Senado. Isso deve acabar porque vão ser trocados vários deputados e vários senadores. Então, isso já está praticamente certo. A grande dúvida que tem é o tamanho dessa onda vermelha. Ou seja, o quanto de cadeiras serão viradas para os republicanos. Como eu expliquei para vocês, quando você tem uma maioria muito estreita lá no Congresso americano, acontece um fenômeno que você tem alguns deputados democratas que não são assim tão democratas fanáticos também. A gente viu isso acontecer recentemente agora no caso. Mesmo tendo a maioria na Câmara, o Biden não consegue aprovar legislação anti-arma. Por quê? Porque existem os democratas, os deputados democratas que dariam essa maioria para ele. E tem muito democrata que não gosta de restrição à arma, que concorda com a segunda emenda americana. Então, eles não conseguem passar isso. Também teve aquele caso de um pacote, um dos vários pacotes que o Biden fez de trilhões e trilhões de dólares. Um desses pacotes não passou. Justamente porque um senador democrata não aceitou votar naquele pacote. E como a maioria deles lá é uma maioria muito estreita, bastou um deputado, um senador democrata não querer votar, o pacote não passou. Então, era o pacote do Build Back Better. Uma coisa política. Impressão de dinheiro. Pois bem. Então, a gente já sabe que a situação está ruim lá para os democratas. E a questão é que para os republicanos vale a mesma coisa. Se os republicanos tiverem apenas uma pequena margem de vantagem na Câmara e no Senado, eles não vão conseguir fazer muita coisa também. Porque é uma pequena margem. Aí tem aqueles republicanos que, embora sejam republicanos, votam muito mais parecido com democratas também. Então, não vai ter como passar muita coisa também ali. Mas, assim, de qualquer forma, já se sabe que os republicanos devem conseguir a maioria agora na midterma. E o pessoal começa a falar agora na eleição de 2024. Que vai ser a próxima eleição. Novamente, não se sabe ainda quem vai disputar essa eleição. E daí já começa a surgir no Partido Democrata muita resistência ao nome do Biden. As pessoas não querem o Biden porque o Biden fez um mal no governo. Sabem que se for o Biden lá em 2024, ele perde para qualquer um. E, particularmente, as pesquisas já dão vantagem para Trump na hipótese do Trump ser o candidato. Porque, lembra, o Trump ainda tem que passar pelas primárias republicanas, né? Por tradição, quando o presidente atual quer se candidatar à reeleição, o partido, em questão, raramente faz primárias. Ou, quando faz primárias, é só uma formalidade. Porque todo mundo acaba votando nele, ele é o presidente atual. Então, se o Biden quiser disputar a reeleição, ele vai. A questão é que tem gente tentando convencer ele a não disputar a reeleição, dar caminho para outra pessoa dentro do Partido Democrata disputar. E o Trump está bem no Republicanos. Eu vou ser sincero com vocês. A essa altura do campeonato, eu acho que seria melhor alguém como o de Santos ter uma vantagem maior. Até as pesquisas mostram isso. Teria uma vantagem maior do que o Trump, por mais que seja injusto o que fizeram com o Trump. O fato é que a televisão, a mídia, jogou muita sujeira em cima do Trump. Então, para o de Santos, seria muito mais fácil ele ganhar a eleição. Mas, enfim, vamos ver. Isso aí está longe ainda, né? Mas o que aconteceu? A Suprema Corte decidiu julgar um caso no dia 3 de outubro deste ano. Ou seja, o que aconteceu agora, a decisão que ela tomou agora, foi apenas que ela vai julgar este caso. E o problema todo é, qual é esse caso? É o caso do Parlamento da Carolina do Norte contra a Comissão Eleitoral do Estado. Por quê? Existe uma discussão que houve, inclusive na eleição de 2020, quando você tinha aquela situação em que a Comissão Eleitoral começou a aceitar votos sem assinatura, aceitar votos sem conferir assinatura, depois do prazo eleitoral, esse tipo de coisa. E isso levantou aquele monte de suspeita de fraude. Eu falei para vocês, fraude mesmo teve? Até teve, mas foi muito pouca coisa. Toda eleição tem gente que tem morto que vota, porque tem algum erro em algum cadastro, e alguém vai lá e bota, e o cara acaba votando. Toda eleição tem isso. É erro, não faz diferença. São poucos votos, mil, dois mil votos. Você acha que vai fazer diferença para o Trump ou para o Biden? Pouco provável. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é besteira, essas fraudezinhas que acontecem. O que foi a grande diferença que realmente deu problema na eleição de 2020 foi a questão do voto pelo correio amplo para qualquer pessoa que queira e sem conferência de assinatura. É aquilo que a gente fala. Voto pelos correios nos Estados Unidos sempre existiu, é verdade. Mas até 2020, para você votar pelos correios, você precisava, primeiro, antes da época da eleição, pedir isso explicitamente, falar, olha só, eu vou estar viajando, vou estar não sei aonde, então eu vou pedir o voto pelo correio para poder votar e coisa e tal. E a zona eleitoral que você está ligado, o distrito que você está ligado, tinha que aprovar esse tipo de coisa e daí mandaria a cédula para você votar à distância e tinha que conferir sua assinatura, tudo certinho e coisa e tal. O que aconteceu em 2020? Supostamente, por questão de pandemia, eles deram o direito para todo mundo votar à distância, então todos os distritos, ou a maior parte dos distritos, mandaram já a cédula para as pessoas votarem à distância, mesmo sem a pessoa pedir aquela cédula. Então isso que causou um problema grande e que certamente permitiu a mudança. Foi muito estranha aquela eleição, porque você vê, o Trump teve mais votos em 2020 do que ele teve em 2016 e, no entanto, o Biden teve mais ainda, como é que pode isso? É uma loucura completa esse troço, justamente por quê? Porque certamente teve muita gente votando ali que não era a pessoa votando, pegaram o voto lá e fizeram o esquema para produzir esses votos e acabaram dando voto para o Biden. E um detalhe é o seguinte, muitas dessas mudanças eleitorais, do tipo aceitar voto sem justificativa prévia, aceitar voto sem assinatura, algumas dessas mudanças foram até aprovadas pela legislatura, pela Câmara dos Deputados de cada Estado americano. Então essas não tem muito como reclamar. Mas teve alteração que foi feita pela Comissão Eleitoral dos Distritos e que não foi aprovada pela Assembleia do Estado. Do tipo aceitar voto depois de tantos dias, aceitar um monte de coisa. E daí as próprias câmaras estaduais ficaram revoltadas com isso. Peraí, a gente não deu licença para fazer isso. Não foi votado aqui isso. E vocês se implementaram do mesmo jeito. Aí na época deu uma confusão danada. E havia gente dentro do partido do Trump que apontou essa ideia de que, na verdade, a decisão final sobre os eleitores que são mandados daquele Estado para a convenção e que vão eleger um deputado são definidos pela Assembleia. Então se a Assembleia do Estado julgar que houve fraude na eleição, ela pode simplesmente descartar o voto e ela indicar quem serão os eleitores daquele Estado na Convenção Nacional que vão escolher o presidente lá nos Estados Unidos. Esse é o caso que está sendo julgado. É a chamada doutrina do Legislativo Estadual Independente. Ela foi inventada e depois esquecida na eleição de 2020. Está errado. Desculpa. Na eleição de 2000. Que foi Bush versus Gore. Bush versus Gore, para quem não lembra, em 2000 eles deram... Ficou tudo pela Flórida. A Flórida era a última... É quem ia desempatar essa corrida. E daí houve três recontagens e a cada recontagem dava ganho para um lado ou para o outro. Foi coisa de 600 votos de diferença que deu. Aí em determinado momento a Suprema Corte decidiu, olha só, acabou. A Flórida vai dar o voto para o Bush. E daí o Bush virou o primeiro... Foi a primeira eleição do Bush. Depois ele se reelegeu, conseguiu se reeleger com facilidade. E o Gore entrou naquela onda dele de pregar o fim do mundo ambientalista, mudanças climáticas e coisa e tal. Então foi essa visão que deu a vitória para o Bush. Mas depois isso foi esquecido. E isso que o Trump queria reviver em 2020. Olha só. Se o Estado, se teve votação que foi feita sem a licença do Estado, a Câmara Estadual tem o direito de ignorar os votos e ela indicar quem ela acha que está correto para a convenção nacional que vai escolher o presidente. E se isso tivesse válido em 2020, provavelmente Trump teria conseguido virar vários daqueles estados-chave e poderia ter ganho a presidência. Só que, ou seja, na época isso não foi visto. Vocês lembram? Até o Texas entrou com essa ação contra os outros estados e a Suprema Corte se recusou a sequer julgar o caso. Agora, eles falaram que vão julgar o caso em 3 de outubro. E aí está uma grande questão nisso daqui. É lógico que o pessoal de esquerda já está falando com golpe. Prepara um golpe eleitoral com a ajuda da Suprema Corte. Mas, na verdade, é um contra-golpe. Porque o golpe foi dado pelos democratas que fizeram esse negócio de votação sem checar a assinatura por correio. Isso está na cara que tem tramóia aí. Então, o que vai acontecer? Eles vão julgar em outubro esse tipo de coisa. E a questão é que eles estavam fazendo a avaliação aqui. É que parece que já tem a definição de que 4 vão votar para um lado, 4 vão votar para o outro. E a decisão vai ficar por conta da Amy Coney Barrett, que ninguém sabe como ela vai votar. Só que ela é conservadora. Então, tem muita gente achando que se eles escolheram votar esse tema... Porque, veja, eles já recusaram esse tema antes. Eles poderiam simplesmente ter pego essa ação e falado, Olha só, a gente não vai nem votar isso porque não interessa, não vai votar. E, já que eles falaram que vão votar, existe o receio de muitos democratas de que, com a Amy Coney Barrett, isso vai, no final das contas, dar a decisão a favor dos republicanos. O que significa que os estados vão poder contornar a decisão. Agora, eu quero apontar para vocês um problema nisso daqui. Que o fato do estado poder contornar a votação popular, isso gera uma arma a favor dos democratas também. Porque os democratas também podem usar isso. Eles podem ter um estado em que eles têm a maioria da Assembleia Legislativa e podem virar e falar, ah, não, mas então agora quem te decidiu de que não vai ser quem a pessoa votou não vai ser a outra pessoa. Isso é um negócio meio problemático. Eu acho meio problemático mesmo essa visão aqui, essa teoria que o pessoal está colocando. Eu acho que seria algo muito melhor você ter realmente um recrudescimento da segurança na votação, que os democratas não querem de jeito nenhum, mas que você faria bem aos republicanos, você exigir mesmo ou o fim do voto pelos Correios ou o voto pelos Correios com todo o processo que tinha antes, você ter que requisitar antes, ter que validar tudo para aceitar aquele voto. Eu acho que isso já seria suficiente para aumentar a segurança da votação lá. E aí você vê também aquilo que eu sempre falo. O pessoal gosta de sacanear as urnas brasileiras, mas eu falo, dá uma olhada, olha esse processo de lá, olha o nosso processo aqui, vê como é que aqui no Brasil a chance de um problema desse tipo é muito menor. No final das contas, todo mundo tem que se identificar para votar, não tem ninguém que possa votar sem se identificar, sem assinatura, sem nada. Não, todo mundo tem que ir lá, tem que mostrar que é ele mesmo fisicamente, vota na maquininha. O nosso processo eleitoral é sim muito mais seguro que o americano. Se é mais democrático ou não, eu não sei porque você já entra num monte de discussões filosóficas sobre validação e justificativa disso daí, mas que certamente é mais seguro do ponto de vista de tecnologia da informação, você pode ter certeza que sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.